Hoje a gente vai realizar uma experiência muito bacana chamada teste de chama. Normalmente essa experiência consiste na realização de testes ou ensaios de chama frequentemente utilizados na identificação de determinados compostos, claramente denominados de íons metais. Para que ocorra esse experimento é necessário alguns sais específicos contendo metais, a chama, um algodão embebido com álcool e um cardigino de porcelana. Esses sais serão colocados no algodãozinho, o algodãozinho será embebido com álcool e depois até arasse fogo ao algodãozinho. É possível perceber nessa prática a coloração da chama ficando diferente da que a gente está habituado. Contudo, cada sal emitirá um tipo de cor diferente ali na combustão desses compostos. É interessante lembrar que esse efeito ocorre porque a excitação dos cátios que estão presentes nos sais fazendo com que eles emitam uma determinada coloração, uma radiação em forma de onda, que dará essa coloração diferente para a chama. Depois das explicações dadas, iremos na prática. Os materiais que iremos usar serão cloreto de coque, cloreto de lítio, cloreto de sódio, cloreto de estroncio e cloreto de estanho, álcool etílico e um grau, que servirá como base para a combustão dos nossos reagentes, todos os sais. Então, o primeiro passo é fazermos com o cloreto de coque para ver qual será a cor que a chama apresentará. Depois faremos para todos os outros. Então, pegando o algodãozinho, colocando ele no grau, embebendo ele com o álcool etílico e, posteriormente, colocando qualitativamente o coque. Agora, é só colocar em combustão. Como pode se ver, uma chama esverdeada. Vamos repetir o procedimento agora com o cloreto de lítio. Agora, combustão. Como é possível ver, um tom avermelhado na chama. Vamos repetir o mesmo procedimento com os dois primeiros sais, agora com o sal de sódio. É possível perceber uma cor alaranjada na chama. Agora, iremos fazer o mesmo procedimento com o sal de estroncio. Uma chama bem vermelho carminha. Agora, iremos repetir o procedimento para o sal de estádio. Dá para perceber um azulado bem fechado, na base do fogo, relacionado ao estádio. Agora, como conclusão dessa prática, podemos perceber que, para a formação das cores, nós vamos ter um acontecimento químico ocorrendo, que é essa transição eletrônica dos elétrons de cada um desses sais, saindo de um nível menos excitado, mais interno, para um nível mais externo, mais excitado. É importante também ressaltar que a coloração que foi vista na chama aqui pode não ter sido tão forte, importante, pois o próprio álcool etílico pode interferir na prática e denotando algum erro que pode ter ocorrido aqui nessa visualização das cores. É importante também ressaltar que as cores mesmo, vistas de forma nítida, para o cobre é verde, para o lítio rosa, carminha ou magenta, para o lítio amarelo intenso, para o sódio amarelo também intenso, só que tendendo para o vermelho carmezinho, para o estrôncio o próprio vermelho carmezinho e para o e até a hora. Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri